O live action de One Piece finalmente lançou, rapaziada, mas e aí? Esse é o live action revolucionário, o melhor de todo... Não, nem nunca foi, tava longe de ser, pra falar a verdade. Hoje, malandro, eu tenho bastante coisa pra comentar desse live action aqui com vocês, principalmente porque se eu não botar umas paradas pra fora aqui, eu vou ter que levar pro psicólogo, porque eu vou ter pesadelo, não tem jeito. Então, filhão, não vamos nem enrolar aqui, mano, é se inscreve aí, deixa o like e sem mais delongas, conteúdo. Bom, vamos lá, eu não vou estar comentando a história dos episódios tintim por tintim, mano, porque eles são similares, apenas similares, ao mangá barra anime. Aqui nesse vídeo eu vou dividir as paradas na metade, primeiro as coisas que eu curti, depois as coisas que eu não curti, que são pouquíssimas, né, rapaziada, vocês me conhecem. Sem contar que todo mundo já viu pelo menos o começo de One Piece, e eu não vou te julgar se você desistiu no meio da jornada, porque, malandro, essa porra não tem fim, mané. Ok, então já logo de cara, vamos tirar isso do caminho, eu curti, e sim, eu recomendo. Sendo bem sincero, esse é um live action extremamente decente, comparado a várias outras porcarias que a gente tem por aí, tá ligado? Mas decente, apenas isso, não é nada fora da curva, como muita galera tava antecipando, até porque é um live action de anime, ou seja, automaticamente um lixo. Não, brincadeira, vai, vamos começar aqui então com os pontos positivos. Primeiro ponto positivo, o Zoro. Na moral mesmo, filhão, esse maluco aqui entregou, tá de parabéns. Na moral mesmo, filhão, a atuação do Makinil tá muito boa, e nas cenas de luta eu só acho que elas não ficaram melhor, porque a maioria das vezes a rapaziada não conseguia acompanhar ele. Tipo, as cenas que ele não tá enfrentando o X1 ali, ou pouca gente, que nem nessa briga de bar aqui, são muito maneiras, mané, porque mostra que o cara tava realmente estudando como lutar com duas ou três espadas, tá ligado? Assim, a espada dele tá meio broxa aqui nessa cena, ela tá, mas vou ter que fazer uma vista grossa aqui. Sem contar que logo de início ele faz uma parada que tanto eu como todo mundo, acho que eu não tava esperando, que ele parte o Mr. Seven no meio. Assim, essa é a única cena que a gente vê algo golezão nesse nível? Sim, porém a gente vê sangue e outras paradas de novo, o que, cara, é um bagulho positivo que a gente tem que dar crédito, tá ligado? Porque, mano, o que eu mais odeio é o personagem que usa uma espada, uma lâmina, e a gente não vê sangue, vê Faís, que é um Power Ranger a rapaziada, tá ligado? Aqui a rapaziada teve coragem de fazer um bagulho mais brutal, e, mano, gostei, sempre bem-vindo. Nesse mesmo ponto, um dos personagens que eu mais tava torcendo o nariz, até que me surpreendeu, que foi o Sanji, filhão. A atuação do mano realmente combinou com o personagem, principalmente aquele lado mais mulherengo dele, que quando ele vê a Nami pela primeira vez, ele começa a oferecer vários tipos de água. E isso é uma parada que o Sanji faria, só que aqui eles equilibraram porque não tem aquele exagero do anime, tá ligado? Ficou muito maneiro mesmo. Outra coisa que a gente tem que elogiar aqui é o figurino da rapaziada, principalmente falando de um live action de One Piece, que tinha tudo pra ser ridículo, porque, né, a gente já viu esse tipo de coisa sendo ridícula antes. Malandro, o Arlong ficou sensacional, ele tinha tudo pra ser o tosco do tosco. Inclusive, eles conseguiram fazer o Kabaji e o Moji não ficarem a coisa mais... Meu Deus do céu, vergonha ali é possível. Isso é um puta feito, meus parabéns. Claro que o bagulho não fica só nos figurinos, os atores também entregaram pra caramba. No geral, se eles precisassem de um ator pra fazer um personagem sério, eles pegavam um ator sério. E se eles precisassem de um ridículo, meu Deus, eles também acertavam. Dá a sensação que a rapaziada que tava envolvida nesse live action realmente tava querendo fazer o bagulho acontecer, tá ligado? Assim, eu achei o Shanks com uma carinha de cu ali um pouco engraçada. Eu achei, mas... Tudo bem, vai. Outra parada que não tem como não falar, eu achei sensacional, são os barcos, filhão. Assim, a gente já tinha tido spoiler antes, que os barcos são, tipo, parcialmente reais, ou totalmente construídos ali, não é CGI. Mas mesmo a parte CGI de algum deles, cara, ficou muito bem feito, tá ligado? Olha esse barcão do garpe, filhão. Pelo amor de Deus, o bagulhão mais estileira dos sete mares. Esse nível de qualidade se estende até mesmo pro barco da Álvida, que, tipo, tecnicamente não aparece muito. E, geralmente, nesses live action, quando alguma parada não aparece muito, eles fazem meio nas coxas ali, tá ligado? Eu fico muito feliz que aqui não tenha sido esse caso, tá ligado? A gente pode falar o que for desse live action. Pra falar que ele foi feito na má vontade, ou só pra fazer um dinheiro rápido ali, malandro, duvido muito, viu? Ok, agora eu poderia continuar elogiando e não sei o quê, mas dá bom já, né? Já deu. E vamos lá, né, rapaziada? Quem me conhece, clicou nesse vídeo pra me ver ficando maluco de raiva. Então, vamos lá que eu tô me segurando um pouco aqui também. Primeiramente, a história. Bom, eu não vou ficar comparando aqui painel por painel, porque é óbvio que vão ter algumas mudanças, é um live action normal. A parada é que aqui é tudo muito comprimido e meio ruchado. Como, por exemplo, no primeiro episódio, a Nami já tá enfrentando a Maria com o Zoro e o Luffy. Só que até aí, ok, né? Só que o problema é que quando alguns personagens acabam atropelando o desenvolvimento de outros. Malandro, o Usopp, foi evaporado aqui. Nem no arco dele ele teve atenção. O episódio pra apresentar, pra desenvolver o Usopp, o bagulho literalmente abre com a logo de One Piece, com a cara do Usopp ali. Não. Vamos falar da Nami, rapaziada. É a Nami que a gente vai comentar aqui hoje. Até porque ela não tá na série desde o episódio 1, e não vai ter um puta desenvolvimento e uma participação importante lá pros últimos episódios. Não, não. Vamos desenvolver ela aqui, rapaziada. Sem contar, rapaziada, que o Usopp, eu acho que ele usa um estilingue, né? Pô, mano, foi mal. Eu não lembro. Porque no live action ele usa só duas vezes, e uma é pra tirar milho. Sem contar que como a história é mais mastigada, vários momentos importantes foram apagados completamente. Eles não colocaram alguma coisa equivalente pra causar o mesmo tipo de sentimento que a gente tem com o conteúdo original, ou nada nem parecido, na real. Ainda no Usopp, a gente tem aquela cena bem importante dele dando um socão na cara do curo, porque ele tava falando merda do seu pai. Só que aqui no nosso queridíssimo live action, a citação do pai do Usopp é quando ele tá conversando umas paradas aleatórias com o Luffy. Acabou. Outro momento aqui. Vocês lembram do Chuchu? Aquele cachorro épico, mano, né? Muito melhor do que muito protagonista de Shonen atualmente. Ele simplesmente não existe. Como eles têm a audácia de fazer isso com o cachorro. O prefeito também acabou sofrendo do mesmo problema, que ele é um personagem super importante, porque ele se importa com a cidade que o Bugha tava destruindo e não sei o quê. Não. Aquele já apareceu quando o problema já tava basicamente resolvido, só pra dar uma linguiça pro Luffy. Mágico, cara. E assim, não que eu queira julgar porque eu não sou ator, mas caralho, essa é a cara de felicidade que as pessoas têm depois de ter sido salvas de um pirata pescotapa? Meu Deus, hein? Ou esses figurantes aí não estavam afim de atuar, ou a gente descobriu quem tava sendo mal pago nesse live action. Isso porque quando o Luffy chega na cidade, tudo já tinha sido destruído, tá ligado? Então, é rapaziada, infelizmente, não tem Bugha Dama. O Michael Bay não dirigiu esse filme. E assim, mano, além das mudanças pra fazer o live action funcionar, que são positivas, a gente tem várias dessas mudanças que, na minha opinião, são bem negativas, porque as cenas perdem bastante peso. Sem contar que, além disso, o live action fica disputando história com o Kobe na marinha. É assim, mano, eu sei que a gente tem momentos da marinha, no mangá e parará, só que, malandro, enche o saco, viado. Eu, pelo menos, tô pouco me fugindo pro Kobe, filhão. Malandro, literalmente, no episódio 1, ele tá com cara de cu. No último episódio da série, ele também está com cara de cu. Uau, que desenvolvimento fantástico. Além disso, é claro, a gente tem que falar das lutas e do humor. O humor, já logo de cara. Eu não vi muita graça. Pra falar a verdade, que eu só rio em alguns momentos ali, quando o Sanja apareceu. Mas, nesse quesito aí, eu não vou entrar muito em critério, porque eu tô, basicamente, morto por dentro. Então, vamos falar das lutas mesmo. Já deixando avisado, se você quer ver esse live action pra ver luta, não assista. Elas não estão aqui. Pra começar, o Mogui, um personagem que tem o leão, e todo o seu personagem é baseado nele ter um leão, adivinha aí, rapaziada. Vou deixar vocês adivinharem. O dinheiro todo do CGI foi pra fazer o rei dos mares ficar bonitinho? Realmente, ficou. Mas acabou verba pro leão, filhão. Infelizmente. Mas, assim, né? Não que tivesse problema, porque o Luffy e ele nunca chegam a sair no braço, tá ligado? Do mesmo jeito que o Kabaji também não sai na mão com o Zoro. Aqui o Kabaji é simplesmente um bunda mole que fica jogando faquinha no Zoro enquanto ele tá preso, e depois mata leão. Já era, finalizou. Mas, pelo menos, colocar uma cena onde iria andar de monociclo. Vamos, vai. Vamos dar crédito, né, rapaziada? Vamos dar crédito pelo esforço aí. No anime, a gente também tem aquela luta em grande escala do Kuro contra o Luffy, e a rapaziada gato dele ali no live-action virou Resident Evil. É, foda. É simplesmente uma sequência de perseguição com um clima meio terror ali enquanto o Kuro tá atrás da rapaziada. E, assim, o Luffy e ele até lutam. Se você considerar um soco e uma cabeçada, luta. Aí fica a seu critério. Nessa parte aqui, a gente também tem a luta do Zoro contra essa rapaziada aí que eu não me importo o suficiente pra lembrar o nome. E, assim, mano, é legal. Até que é porque o Zoro arregaça, mas dá pra ver que ninguém consegue acompanhar o mano, tá ligado? E, assim, aproveitando que a gente tá falando de luta, não tem como não comentar do CGI dos golpes do Luffy, filhão. Deixando claro, não chega a ser um bagulho nojento, tosco, que nem os Dendemoshi, que são uma mistura de boneco com CGI, eu acho. Mano, meu Deus, esses bagulho aqui é pra ficar maluco mesmo, viado. Mas, tipo assim, essa cena dele inflando aqui, viado, ai, não é pra mim, mané. E a maioria dos golpes dele não é um bagulho extremamente bem feito, nem nada, tá ligado? É aturável, eu diria. Num beiro ridículo, mas também não tá muito fora dessa área aí. Olha o pescoço do Bug mexendo, filhão. Parece gelatina, mano. É que bagulho horrível. Ah, e falando em esquisito, o ator do Luffy, maneiro, o maluco fez um bom trabalho no geral. Mas não tem como não citar as caras de psico que ele faz, malandro. O Luffy dá umas olhadas nesse naipe aqui, filhão, que parece que ele tá mais coringa do que o próprio Bug, viado. Pra vocês terem uma ideia, tem uma cena assim que a Nami dá um tapa no chapéu dele, aí ele pega e olha pra ela de um jeito que eu jurava que esse homem dava a um passo de cometer uma violência contra a mulher, viado. Eu fiquei até tenso. Assim, eu tô citando isso daqui mais porque eu achei engraçado, porque não é uma parada que atrapalha, nem nada do tipo. Só que, né, é um pouco vergonha alheia ali. Tipo, é um live action de anime, né? É claro que vai ser vergonha alheia. Agora vamos ir para a cena final do Luffy contra o Arlong. E ó, mané, eu sei que eu falei que nessa parte final aqui eu ia focar nos pontos que eu não gostei, mas não dá. Eu deixei essa parte aqui pro final porque eu curti. Me arrepiou, tá ligado? O Luffy quebrando a porra toda é maneiro pra caralho, fi. Assim, a pisada eu achei que tava um pouco sem pacto. Eu achei um pouco sem pacto, mas aí julguem vocês também que eu sou um pouco chato. Mas no geral, essa luta ficou muito boa, filhão. Eu curti demais o Arlong, tá ligado? Ele é claro que foi um dos personagens que mais teve antecipação pra esse confronto, o que meio que acabou deixando os outros confrontos sem sal, tá ligado? O bug mesmo eu não falei muito aqui no live action porque pra mim ele só existe. Ele não virou outro personagem como eu tava um pouco de medo dele virar tipo o Coringa literalmente. Mas também não é nada demais, tá ligado? Pra mim pelo menos só tá ali, não fede nem cheira. Mas assim, rapaziada, por mais que eu tenha focado nos pontos negativos aqui, esse live action tá longe de ser um bagulho horrível. Dá pra assistir numa boa, é divertido sim, tá ligado? Peca bastante em quesito fidelidade e até mesmo adaptação, tem umas paradas que eu achei bem tosca mesmo. Mas comparado com os live actions que a gente tem hoje em dia que ou são uma porcaria ou são extremamente vergonha alheia, esse live action deveria ser pego como base pros próximos de anime que tão por vir. Então é isso, rapaziada, tá liberado. Vai lá ver o live action de One Piece, filhão. Só que assim, mano, você já finalizou One Piece? Você já leu o mangá? Você não tem mais nada de One Piece pra consumir. Tem que ver o live action mesmo. Caralho, mano. Tá bom então, né? Vai lá. Bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. E antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal e, é claro, os digníssimos marcados pelo estigma que são O Giovanni Araújo, As Três Pijamas do Dragão, o Camilo Costa, o Patrick, o Apelas Tris, o Chicolo 1099, o Porra Games, o Sassagueiro, a namorada do Porra Games, o José Newton P.F. Caldeira, o Arthur Felipe, o Sr. Peste, o Robertinho Au Au, o Joel Moura, o Mad Dog X, o NJKLB, o Xay, o Xim, o O Souza, o Augusto Dias, o Luan Gatti, o André Santos, o Ken Beats, o Carlos Ocarenski, o Sam Bro, o Leo, o Conorrenda, o Mario Bernardo, o Adilson Jr., o Aaron Duarte, o Renan Ferenciano, o Roderick, o Panda, o Pedro Matias, o Juan Pierre, o Shaolin, o Kakion e Doidão, o Ticatari, o Paulo Mecânico, o Richard Cutter, o Roberto Lazzarotto, o WestGGRT, o Félix com F, o Mr. Ivan, o Fred Dib, o Sr. Peste, o André C. de Santos, o Melitos, o T-Beast, o Dr. Stone, o Barreto e o Ryuzo Ken. Muito obrigado, gente, por todo o apoio que vocês dão aqui para o cenário aparente. De verdade, a ajuda de vocês, ela faz muita diferença aqui na criação de conteúdo, de verdade. Muito obrigado a todos vocês, gente, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!